Fala galera, traindo pra vocês mais um vídeo de PES 2017 de Playstation 2 Agora com a Master Liga comigo galera Vamos lá, o primeiro do jogo é contra a Roma Galera se vocês estiverem escutando um barulho de chuva, tá chovendo aqui O barulho tá parando já Eu fiz 3 negociações galera Vejam só aqui Ramos Rodrigues Lucas Lima do Santos E o Cristiano Ronaldo Eu comprei o Cristiano Ronaldo porque O Ibrahimovic não estava aceitando a galera Ele estava antes de transferência mas não estava aceitando a proposta Por isso que Eu peguei o Cristiano Ronaldo Olha ele boa né Mila Vai pro jogo amigo Rola bola Para Roma E Milão Aqui no estádio olímpico E na Roma Falta Vamos lá Ai Carninho Nossa mano, achei que tinha alguém Não tem ninguém aqui Sai Bora Vai Rami Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vai, vai, vai Fui daqui Junta Gol Domingo Cristiano Ronaldo Boa Ele está com a 9 Nossa Sem problema Ele está com a 9 Ataque do aqui 19 Bora Abaixo Ronda Lucas Lima Cristiano Ronaldo Vai Na trave Na trave Quase galera Quase A gente faz 2 a 0 A gente faz 2 a 0 Vai A rola Oxe, ele fica se adiantando Agora sai Isso Vai Não, não, não Vai Não, droga Oxe, achei que não foi da carola Não, achei que tinha saído Vai Vai Tida Pra fora Cristiano Ronaldo O objetivo Galera Dessa Master Liga É Conseguir ir pra Champions League Ganhar a Champions League Sim Assim que ganhar a Champions League Ganhar a Liga E ganhar a Copa A famosa Tríplice e Coroa Galera Ganhar esses 3 títulos Com o Milo Pro Milo voltar A Ser o melhor time do mundo Como já foi, né Ele é o segundo Campeão da Champions League Agora tá adormecido Olha Nossa, mano Olha O cara tá chegando, né Ai Droga Nossa, mano Ui Boa Agora o cara ia flutar Foi quase Ficaram em paz Acabou o primeiro tempo Vai Saiu Vamos, Diego Lopes 3 minutos 3 minutos e atrás Acabou o primeiro tempo Baixo Cesse Tentou ali Porque Cristiano Ronaldo Não conseguiu Opa Iiiiih Primeiro tempo 0 para Roma 1 para o Milo Vamos ver o resultado Balão empatou com o Napoli Gênero ganhou O resultado Beleza Vamos lá para o segundo tempo Vamos 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 Cruzar Não Tem Ninguém Não Tinha Ninguém Galera Lucas Vamos Cruzar Opa Fleche Tá controlado Fleche Nossa Quase 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 Galera Quase Quase Mames Young Tira Chesney Tira Tira Chesney 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 Defende Antonelli Lucas Lima Bateu Chesney Vamos Rodrigues Porra 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 Prova Prova Vamos Vamos Porra Vamos 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 Tapeira Olha o cara de blanco Ai Vamos Lucas Lima Lucas Lima Quase 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 Climax Gol Boa Que golaço Que golaço Que golaço Cristiano Ronaldo Vamos Vamos Vamos, vamos Gol Cristiano Ronaldo Fez dois gols já Vamos Vamos Nossa, mano, a televisão ficou muito claro agora Aqui eu tô vendo nada Não sei nem o que tá acontecendo Tá muito claro Calma, já vai acabar o jogo Nossa, não se dá pra ver aí, galera Mas tá muito claro aqui a televisão Não se dá pra ver aí Tá claro ou não Mas aqui pra mim tá muito claro a televisão Acabou o jogo Vencemos Só voltou Agora só voltou 3 a 0 Boa Caramba 3 a 0 pra cima da Roma Um bom resultado Vamos ver os resultados aí, né Verona ganhou Verona ganhou da Juventus A Tarunva ganhou E o Sassuolo ganhou também Foram os últimos tempos Os únicos tempos que ganham Pronto Vitória da Juventus Vitória da Juventus Milo vence Bora Milo Negociações Consegui contratar mais algumas pessoas Por aí Pra ver se consigo contratar mais gente Vamos ver aqui Disponível para negociação Canais de transferência Micróleo Piquet Jodi Alba Nani Gabriel Jesus Dinheiro Pra Tio Se me levando Arrasar Pobre Pobre Nossa 39 milhões Diego Diego Quando eu fazia a marca legal Antes eu contratava ele Ela dá muito O Messi Messi 18 Caraca O Ibra não aceita O Ibra não aceita nunca Preciso de Goleiro O goleiro que você tem esse Vou pegar O Diego Diego Tentar O troca galera Não vou Não vou querer Gastar no dinheiro Tudo Claro O que é isso aí Pode entrar A base O barco aqui Também Vamos ver Acho que o Sussu Sussu Só tem 22 Meu não Dá o Cuca Cuca Mais 3 milhão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aceitou galera Diego Novo contratado Tem espaço aqui Para ele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cadê ele aqui Diego Camisa 12 Tem Lunga do Ronda Vou tirar Vou tirar essa camisa 10 Do Do Ronda Vou colocar O Ramiro Rodrigues Essa camisa 10 Dorsal Vamos ver aqui Ramiro Rodrigues Colocar 10 Pronto Pronto As camisas já estão colocadas O que mais é o nosso próximo aniversário Fazer no próximo vídeo De Pescarra Beleza Próximo Jogo É contra o Pescarra Galera Então Fazer nesse jogo No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Valeu Tchau